Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Lucas, trazendo mais um vídeo pro canal aí Sejam todos bem-vindos aí, quem não é inscrito se inscreva no canal, estamos sempre gostando vídeos novos aí A gente deu uma sumida esses dias aí, porque nasceu nossa ilha né, então fiquei uns dias sem gravar né Mas vamos que vamos Hoje galera, vou estar falando sobre a gasolina lá Eu já bateu aonde tinha que chegar né Ou seja, eu coloquei 10 litros de gasolina Eu paguei R$4,77 Eu consegui rodar, o meu carro ele tá fazendo 10 com 1 litro Se eu conseguir rodar com a gasolina do posto que eu falei pra vocês sem bandeira Eu quero ver se realmente tem diferença isso de bandeira e não bandeira né Não é algo que dá diferença né, pode ser que sim, pode ser que não, depende né, vai descobrir Quero ver se a gasolina, os dois postos estão iguais Estão no mesmo nível ou se estão alguma adulterada Consegui fazer 10 com o meu carro na cidade ainda Eu achei que, nossa tá muito econômico o meu carro Meu carro ele é 2.0 Tá muito, muito da hora Era pra fazer uns 8 na cidade um carro desse Fazendo 10, dando lucro Isso sem o ar condicionado ligado né Claro Com o ar condicionado ligado aí não vai fazer essa porcentagem aí Ah, então nesse vídeo eu vim falar pra vocês Quanto que eu fiz De... Com 10 litros de gasolina Do posto sem bandeira É... Nossa Nossa, eu fiquei indignado na hora que eu vi que fez 10 litros A quilometragem tava... 196, 859 Aí chegou a 196, 977 Que é a quilometragem que chegou na onde tinha que chegar pra gasolina Que eu tinha um... A gente tava na reserva se eu não me engano Quando eu coloquei Nossa, mas fez muito bem 10 litros, fi Tá... Meu polinho é 1.8 Eu acho que eu não... Eu não chegava... Eu fazia 10 também? Será? Eu nunca somei na minha... Ele era 1.8 também Só que ele era uma... Eu não lembro se ele era mais pesado Acho que ele era mais pesado Mas eu acho que ele fazia isso também Carrinho bão também, viu? Nossa Nunca tive dor de cabeça Ó, Golfzeira Fazendo 10 2022 Isso é louco, essa é 9 Da hora, hein? Econômico E no próximo vídeo eu vou ir colocar mais 10 litros de gasolina Só que aí eu vou pôr no Shell Vou colocar a gasolina no Shell E vou ver se vai dar diferença Eu creio que não dá, né? Mas tô trazendo esse vídeo aí pra nós descobrir junto aí Porque eu nunca vi... Nunca fiz isso, né? O povo fala que... Eu tenho um amigo meu que fala que dá diferença Colocar a gasolina no posto Shell e colocar a gasolina em posto comum, entendeu? Eu falei pra ele que pra mim eu acho que não tem nada a ver Ele falou que tem Ele falou pra mim colocar pra mim... Ver a diferença do desempenho do carro Aí eu falei... Ah, vou tentar, né? Aí eu falei... Ah, vou trazer em vídeo, né? Porque se der diferença, legal, né? Aí se não der também, fazer o quê? Tá tudo igual Nas gasolina Solzinho já cedo Eu não sei se vocês repararam Mas o meu para-brisa aqui, ó Tá mais sujo Parece que eu fui caçar tatu, velho Vocês não têm noção Tá uma sujeira aqui Meu Deus do céu O carro ficou parado no sereno E chuviscou Aí virou essa lameira aí Eu vou ver se eu mando lavar Tá precisando, coitado Deixa no comentário aí O carro que vocês têm Quanto que tá fazendo a quilometragem aí Quanto que faz na cidade aí Pra nós ver Eita! Buraqueira de boa de Jesus Já sei Coisa linda Aí vocês deixam aí no comentário Pra nós ver O carro que vocês têm Quanto que tá fazendo aí Ó, feira, hein? Quem gosta de um pastelzinho de feira, hein? Ô, coisa boa, viu? Trem é bom de Goiás mesmo, hein? Aqui tem radarzinho Quer apostar que vai ficar amarelo Na hora que eu for passar? Três, dois, um Ó, quebrei a cara Ó, quebrei a cara, não ficou amarelo Ah, esse ficou Agora o Golfzeira é carro de família, filho Golfzeira Vamos ver se ele se adapta bem Pra carro de família Creio que sim Que é um carro bem confortável E tá muito econômico, cara Nossa, tá muito econômico Tô indignado Juro, a hora que eu fiz a soma lá Eita, se eu não engatar Não acelera, né, meu filho? Eu fiz a soma lá Eu fiquei bobo de ver Eu fiz umas cinco vezes Pra ver se eu não fiz errado Fiquei abismado Até por um tempo Meu pai Falei Nossa, pai, tá certo Esse falou tal Falei Nossa Senhora O que que eu tô fazendo É Gol da NASA Golf da NASA Esse aqui, filho É o Golf 1.0 Ele é um 2.0 Mas é um 1.0 Que a economia tá top Passando Passando Galera, então é isso Eu vou encerrar o vídeo porra aqui Pra não ficar muito comprido Logo mais Vai sair o próximo episódio aí De não colocar no Shell E vamos fazer Depois andar Gastar tudo A gazala E ver Eu tenho que pôr o mesmo tanto Que eu coloquei No outro posto Pra poder dar certo Então Não pode comer bom, hein É E Logo mais Tem mais Já demorou? Deixe seu like Compartilha pra galera Se inscreva no canal E é nóis Ative o sininho Ah, o sininho Ai, lasqueira E avisando Tô fazendo isso Não mostrando Que tem diferença Viu É Talvez possa ter Não que tenha Não tô alegando Que tem diferença Uma gasolina da outra Eu tô fazendo o teste Eu mesmo tô fazendo o teste Tô querendo trazer pra vocês Mas tem diferença Demorou? Não Não